É a primeira corrida da temporada na Austrália no próximo dia 25 com o alo aí que protege os pilotos. Tá certo. Bom dia Brasil acabando, né Chico? Acabou o Dau Rodrigo. É, aqui em São Paulo, trem sem proteção nenhuma. Bonita ou feia, tem mais um problema na linha 8 diamante da CPTM, aquela que mostramos mais cedo. Os trens por lá estavam circulando em velocidade reduzida por uma falha no sistema de energia desde as 5h30 da manhã. E aí uma composição teve uma falha agora há pouco. Os passageiros desceram nos trilhos para tentar ali chegar a algum lugar. Só para ter uma ideia, o que estava ruim ficou pior, hoje não é dia por ali. Bom final de semana, depois desse perrengue todo, durma até acordar amanhã, até segunda. Tá bom. Falei aqui de obras paradas, lembro que o levantamento é da Controladoria Geral da União. E você se lembra quando eu falei da janela partidária, o prazo para que candidatos possam mudar de partido sem possibilidade de punição? Pois bem, de um dia para o outro, 15 deputados trocaram de legenda. Ótimo fim de semana para você. Me despeço, gente, com uma notícia sobre a guerra na Síria. Região de Guto Oriental, reduto rebelde nos arredores da capital Damasco, foi bombardeada hoje, pouco antes da chegada de ajuda humanitária. 13 caminhões com 2.400 pacotes de comida para 12 mil pessoas tentam acessar as áreas mais atingidas dessa guerra. Boa sexta-feira para todo mundo. Boa sexta-feira para todos vocês. Para vocês que assistiram Bom Dia Brasil aqui com a gente, obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. Um bom dia, um bom fim de semana para você. E parabéns para vocês. São José do Egito está fazendo 129 anos. 109 anos. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco do Brasil. Crédito para todas as despesas de início de ano. Mais você. Oferecimento. Café São Brás com torra perfeita. É outra coisa.